Agora é oficial! Poços de Caldas é reconhecido internacionalmente na Europa. Neste vídeo vou contar um pouco sobre essa conquista super importante para a cidade, para o estado de Minas Gerais e para o nosso país. Primeiramente, gratidão a você que nos permite sua audiência neste vídeo. Eu sou a Denise e se você é como nós, apaixonados pelo tema viagem, já se inscreve no canal, ative o sininho para acompanhar nossas dicas e destinos. Poços de Caldas fica localizada no sul do estado de Minas Gerais, com cerca de 170 mil habitantes, que fazem a história dessa cidade acontecer a cada dia. Em 2022 completará 150 anos. Possui um distrito industrial forte e sólido, composto por várias multinacionais instaladas, além de grandes varagistas. Não tem um período específico para visitar a cidade. Ela acolhe a todos o ano inteiro. No inverno ou no verão, seus inúmeros pontos turísticos gratuitos estão disponíveis para todos os gostos. Além de tudo o que a cidade representa, agora ela integra a Associação Europeia de Cidades Termais Históricas. O processo para integrar oficialmente a cidade na Rota Termal Europeia iniciou-se em 2021, quando uma comitiva, incluindo o prefeito Sérgio Azevedo, esteve em Caldas da Rainha, em Portugal, e no último dia 4 de fevereiro foi formalizada e anunciada como parceira internacional. Com isso, passa a ser a primeira cidade na América Latina a integrar a Associação Europeia. Essa mineirinha é ressaltada por suas inúmeras características termais que se enquadram na Associação Europeia de Cidades Termais Históricas, exaltando as águas sulfurosas e inúmeras fontes termais ao longo da cidade. A parceria e as similaridades com a cidade Caldas da Rainha, em Portugal, garantiram ao município a adesão à associação. É a primeira vez que uma cidade brasileira integra o Circuito Turístico Termal Europeu. É gratificante saber que nosso país está muito bem representado por uma cidade do interior, afinal, o posto de Caldas cumpre com todos os requisitos para mais essa etapa na evolução do turismo, que já é predominante. Existem diversos critérios exigidos para efetivar a parceria, ter tradição de eventos culturais e infraestruturas relacionadas, oferecer acomodações de alta qualidade com instalações específicas dedicadas às atividades termais, ter um histórico na cidade termal que remonte ao século XIX, possuir patrimônio arquitetônico que remonte ao século XIX, com edifícios relacionados à balneoterapia classificados como monumentos históricos. Ter uma fonte termal ativa e usada para banhos ou ingestão, como parte de um centro termal. Destacamos aqui neste vídeo a Termas Antônio Carlos e o Balneário Mourão, onde é possível desfrutar de banhos termais que curam e relaxam, além da fonte de água sulfurosa, quentinha e ininterrupta na Praça dos Macacos. Parabéns Poços de Cautas pela importante conquista que se estenderá ao Estado de Minas Gerais e ao Brasil. Obrigada a você por assistir, nos veremos no próximo vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. E aí Tchau! 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 Tchau!